Daí sim, professora Denilson por aqui, e eu confesso que estou gravando dois vídeos na sequência. Acabei gravado um e pensei, cara, eu tenho que falar sobre isso? Então, né, estou aqui, nem toquei de roupa, coloquei outra blusa, nem nada, a regra é simplificar, né? Estou gravando outra aula. O que acontece? Reunião com o cliente, né? Uma situação, um ponto importantíssimo. Existem muitos detalhes, muitas especificidades que você precisa levar em consideração. Eu vou fazer uma série de vídeos falando destes detalhes, mostrando como proceder na reunião com o cliente. Combinado? Então, o que é que acontece? O meu irmão, o doutor Adilson Giovannini, ele me contou uma história. Certa vez, ele estava em um bar, né, com um amigo, na época de doutorado ainda. E daí, o amigo dele, esse dia estava meio puto da cara, né? E daí, o meu irmão começou a falar e o amigo dele falou bem assim. Ah, quer saber de uma coisa? Pega e tira uns cinco minutos para falar de você, da sua semana. E depois eu tiro uns cinco minutos para falar da minha semana. Afinal, de contas, o que cada um de nós vai fazer? É isso mesmo, não é verdade? Falar desse próprio. E o que que acontece? Por que é que eu te contei esta história? Porque isso é uma grande vantagem que você pode utilizar no seu dia a dia. Nós, seres humanos, tendemos a ser meio que egocêntricos, não é verdade? A focarmos em nós mesmos. Quando vamos conversar com alguém, falamos somente sobre nós. Porque eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Ou seja, o cara comete esse erro, né? De focar a comunicação somente no cara, porque afinal de contas, para mim o que interessa sou eu. E o seu cliente, provavelmente ele também faça isso. Ou seja, na reunião com o cliente, você precisa levar isso em consideração. Você te dá uma grande vantagem se focar a sua comunicação no seu cliente. E não em você. Faça isso. Veja bem, qual que é a palavra mais poderosa existente? Simples, a palavra que a pessoa mais escuta. É esta, né? A palavra mais familiar. E qual é a palavra que nós mais escutamos? Você sabe? Simples, né? O nosso próprio nome. Então, a palavra mais poderosa existente, mais importante existente no mundo. Para mim é a Denilson. Para você é o seu nome. Na reunião com o cliente. Você precisa utilizar isso. Precisa falar do seu... Falar o nome do seu cliente foi mal. O máximo de vezes que conseguir. Se for João, precisa falar João. Ó João, nós vamos fazer isso. João, depois disso nós vamos proceder desta maneira. Perceba isso. E o que nós aprendemos com essa aula? Duas coisas. A primeira delas é que a sua comunicação, que você precisa focar da sua comunicação no seu cliente. Se preocupar com ele. Eu já falei sobre empatia, né? Em um outro vídeo. E perceba que está tudo relacionado. O que interessa é o seu cliente. É você ajudar nele. Ajudar dele, né? Na sua comunicação. Foque nele. Não em você. Além disso, que a palavra mais poderosa existente. É o nome do seu cliente. Logo, fale a mesma. O máximo de vezes que você conseguir. E qual a segunda palavra mais poderosa existente? Simples. A palavra você. Se você olhar os meus e-mails. E até mesmo cuidar das minhas videoaulas. Perceberá que eu falo muitas vezes. A palavra você. Porque você, 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 né? Por quê? Quando nós escutamos a palavra você. É como se a outra pessoa estivesse falando diretamente conosco. É uma palavra com a qual nós estamos muito familiarizados. Perceba isso. Então, na sua comunicação, sempre que possível, utilize o nome do seu cliente. Ah, você está em um ambiente onde não pode falar do nome do cliente. Então, utilize a palavra você. Cara, abuse mesmo. Utilize muito essa palavra. Porque é como se você estivesse conversando, né? Foi mal. Com cada uma das pessoas. É como se você estivesse olhando ela nos olhos. Bom, mas querida pessoa. É daí isso por essa videoaula. Sim, eu voltei aqui e lá, né? Infelizmente. Um beijão bem lá no fundo do seu coração. É tudo de bom para você. E nós nos vemos amanhã com uma próxima videoaula. Até mais.